A Unir Cidades desde 2005, a linha amarela do Metro do Porto é o eixo que une os dois maiores concelhos da região. A Norte arranca do Hospital de São João em direção à Baixa para cruzar a Ponte Luís I e seguir para Sul até à Estação de Santo Ovidio. São 7 quilómetros e 20 minutos de viagem a quebrar barreiras, a encurtar distâncias e a promover a mobilidade entre as duas margens do Rio Douro. Agora é novamente a altura de o tempo expandir por mobilidade de valor acrescido. É o momento de o Metro voltar a crescer. É o tempo de, a linha das linhas, ganhar novos horizontes. É a oportunidade para fazer mais quilómetros, servir novas realidades e chegar ainda a mais pessoas. A linha amarela agora prossegue para além de Santo Ovidio, conquistando o Sul através de um inovador viaduto sobre a autostrada e com inserção plena no contexto urbano, até entrar num túnel e levar-nos à Estação Manuel Leão. Chegamos assim a lugares de palavras e comunicação. A escola EB23 Soares dos Reis e o centro de produção da RTP no Monte da Virgem. O novo troço, o estado da arte em Metro Ligeiro, expande-se entre o futuro feliz dos que aprendem e o rigor da informação, pela sua união com a escola, a rádio e a televisão. É aquilo que o serviço direto da linha amarela traz, a proximidade total entre as estações e as pessoas. A partir da Estação Manuel Leão, a linha amarela volta a encontrar a luz do dia, seguindo à superfície até à estação do Hospital Santos Silva. A ligação ao Centro Hospitalar Gaia Espinho, uma das referências de qualidade do Serviço Nacional de Saúde no Norte, consolida este eixo do transporte público, levando-a que, a partir de agora, todos os hospitais públicos da região tenham estações de metro à porta. Mais, São João e Santos Silva estão ligados pela mesma linha de metro. Com a imensa energia que caracteriza o amarelo, a linha prossegue o seu crescimento em direção à Vila Deste, partilhando toda a oferta educativa, social e desportiva desta urbanização com pessoas de norte a sul deste trajeto. Os mais de 15 mil residentes têm agora ao seu dispor um transporte rápido, robusto e fiável que lhes permita ceder à Câmara de Gaia em menos de 10 minutos e ao centro do Porto em menos de 20. Entre os vários centros do centro da área metropolitana, a comunicação fica ainda mais prática, fácil e confortável. Esta é a linha do futuro. A linha da alegria e da qualidade de vida. Linha amarela. Aquela que torna o tempo teu. A place que for por exemplo. A century que consta o tempo te Billi, A Chiava soit duro. Eu nasci